Olá galerinha abençoada por Deus, eu sou o pai André Luiz e hoje eu vou ensinar pra vocês três simpatias das mais poderosas, mais fortes, pra trazer alguém de volta, mudar o pensamento dessa pessoa ou deixar essa pessoa doce igual mel. A primeira simpatia, você vai precisar de um pedaço de papel com linha ou sem linha, vai escrever o nome dessa pessoa e o seu nome por cima, vai colocar esse pedaço de papel junto com um pedaço de algodão, vai colocar açúcar e canela, vai fazer um embrulhinho e vai dar vinte e umas voltas com linha branca, pedindo a Oxalá, o pai de todas as cabeças, para deixar essa pessoa doce, amável e pra essa pessoa vir lhe procurar. Depois que você dá esse embrulhinho, você vai colocar debaixo do seu travesseiro e vai deixar por sete dias, a pessoa vai vir lhe procurar entre sete dias e você vai pegar aquele embrulhinho e vai enterrar. A segunda simpatia, você vai pegar o nome dessa pessoa ou a foto dessa pessoa, vai colocar no seu pé esquerdo, no seu sapato que você usa pra trabalhar, do sapato esquerdo abaixo da palmilha e vai jogar um pouquinho de canela. E toda vez que você lembrar dessa pessoa, você vai bater três vezes o seu pé no chão, dizendo, abaixo do meu pé você há de ficar. A terceira simpatia, você vai catar o nome dessa pessoa, vai escrever o nome dessa pessoa e o seu por cima. Vai enrolar num papelzinho bem simples, vai abrir um buraquinho no chão, jogar ali açúcar e canela e tampar. E entregar pro universo, pros espíritos do universo, do desespero, pra aquela pessoa tenha desespero e ela venha lhe procurar desesperadamente. Toda simpatia, não tem dia, não tem hora, basta ter fé, fazer com fé e ter paciência, porque o resultado vem rápido. Muito axé, galerinha!